vamos fazer um selfie aqui claro agora você vai lá comenta na nossa foto vai tá lá no instagram lelinha gentil só pra gente ver se você está acompanhando a gente vamos lá mamis postado vamos lá postado aqui no nosso instagram deixe seus comentários bom bora lá pras dicas dos vestidos de festa esse verde ai que vestido lindo eu adoro esse estilo de vestido em cetim de seda todo glamuroso eu acho um vestido muito chique e ele tem no tom de verde no tom de rosa é um vestido chiquérrimo é um vestido chiquérrimo cetim de seda pura num tom de verde muito diferenciado assim como o tom de rosa também é muito diferenciado ele tem uma cava que faz um decote muito bonito para as mulheres mostrarem o ombro saboneteira fica muito sensual muito elegante é um clássico sofisticado ele é todo liso e só tem um drapê no cinto é um vestido na linha maravilhoso apaixonante apaixonante tanto no verde como no rosa agora esse vestido sai por dez vezes de 139 e 80 exatamente da linha é um desconto maravilhoso olha vou te falar de gente de verdade eu não tenho uma festa pra ir no momento mas eu vou comprar um bicho de festa claro porque eles são atemporais né linha a festa ela não tem muito a moda ela tem a tendência mas você pode comprar você pode guardar porque realmente é uma oportunidade muito boa e você sabe assim acontece muitas vezes comigo e vai aí uma dica pra você a gente parece na hora que precisa da roupa é impressionante eu não sei porque às vezes você não acha e muitas vezes você não precisa e encontra eu por exemplo no momento agora não preciso de não tem uma festa pra ir mas eu amei esse vestido aí de repente na hora que você precisa você às vezes não encontra aquilo que você imagina claro a compra do vestido de festa não tem que estar casada com a festa naquele momento lógico são oportunidades que aparecem eu sempre falei para as minhas filhas vestido de festa um bom casaco uma boa bolsa você tem que ter sempre no seu guarda-roupa com certeza a gente aprendeu a gente aprendeu muito bem vamos lá vamos para o outro modelo que é um modelo lindíssimo que é esse azul todo com brilho no busto ele já é um vestido mais fluido embaixo a saia dele é mais coladinha é esse vestido ele é um vestido fluido e ele é um vestido bordado porque muitos de nós gostamos do paeteia de um bordado esse é um vestido mais para a noite realmente embora o brilho esteja super em alta e tem até camisetas com brilho tudo isso mas o vestido mais bordoado com muito brilho ele realmente fica mais adequado à noite é um azul bric bem fechado um azul muito bonito e ele segue a mesma linha que veste muito bem fazendo um colo muito especial e uma saia fluída muito bonita e muito elegante bom esse outro já que nós falamos de bordado vamos mostrar um outro bordado porque os bordados eles vêm em leituras diferentes às vezes eles vêm com um brilho de uma maneira outros de outro esse azul por exemplo ele tem um brilho mas ele é um brilho que está no meio da trama da renda é esse outro por exemplo é um vestido mais clássico mais tradicional porque ele é retinho e o brilho dele está no próprio tecido na trama onde a renda foi feita então é um vestido azul marinho que tem um clarinho por baixo um forro claro por baixo um vestido reto mais tradicional mas também sendo tradicional é sofisticado e dentro dessa linha dos bordados no busto nós também trazemos esse rosa que olha como fica diferente ele é um modelo similar do azul com bordado diferente mas quando você muda a cor o vestido muda completamente muda completamente ele é um vestido muito mais suave delicado que você pode ver você ter oportunidade de ver que sendo um bordado muito similar fica completamente diferente bom lindíssimos gente nós trouxemos alguns modelos que são muitos os modelos quando a gente fala muito são muitos mesmo e e agora com essa super promoção é a oportunidade de ter o vestido glamuroso dos sonhos é claro nesse preço esses todos que nós mostramos são dez vezes de 139 e 80 isso no cartão ou no cheque todos os tamanhos muitas cores você pode escolher isso tudo aqui na louvre em ribeirão preto na rua joão penteado esquina com a sou josé